Olá galera, tudo bem? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. A cada e cada dia o nosso canal está crescendo aqui. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal. Não esqueça de compartilhar os conhecimentos que a gente passa aqui. No vídeo de hoje a gente vai ensinar a transformar esse retroprojetor. Ele dá uma marca aí, EC Visografe, fabricado lá no Rio Grande do Sul, e CF300. Algumas pessoas baniram ele, o retroprojetor, que é uma invenção antiga. Só que atualmente se usa muito em palestras, em escolas, em igrejas. Às vezes até para algumas partituras de coragem de igreja colocadas no projetor para projetar a letra. Em uma diversidade de eventos que se utiliza o projetor. Hoje a gente vai ensinar a vocês a transformar ele, ele é de lâmpada quente, que aquece muito, consume muita energia. A gente vai estar mostrando como transformar esse projetor de lâmpada quente em lâmpada fria de LED. Como a gente prometeu no vídeo anterior, como limpar o projetor. Hoje a gente vai ensinar a trocar a lâmpada, a modificar, fazer a modificação toda no equipamento. Não é só trocar a lâmpada, tem que fazer a modificação. Assista esse vídeo do início até o final para entender melhor o que a gente vai ensinar aqui, como fazer. Bem pessoal, aqui é a lente, é uma lente, todas as duas lentes são principais. A lente, aqui o espelho, aqui também é uma lente, aqui passa uma tela de vidro aqui, que é para fazer a projeção. E onde coloca também a transparência, que vai ser projetada, jogada aqui na lente, o espelho vai jogar na parede, na tela, onde você, enfim, queira jogar a projeção criada pelo projetor. Aqui a gente vai abrir, tem facilidade em abrir. A gente vai estar fechando aqui. Ele aqui tem esse mecanismo. É uma coisa, é um equipamento mais mecânico, né? Mecânico tem alguma parte elétrica, eletrônica, elétrica. Eletrônica aqui tem bem todo. Bem, aqui a gente tirou os parafusos aqui, né? Dessa parte aqui que segura ele, para não abrir todo. E também não vejo nem muita diferença, porque eles criaram isso aqui. Mas enfim, a fábrica sabe o que está fazendo, né? Aqui temos a lâmpada, né? Que vai ser substituída. É uma lâmpada potente, né? É uma lâmpada potente. Acho que a voltagem dela aqui, eu teria que olhar aqui, a voltagem dessa lâmpada. Ela é mais ou menos aqui, né? Não está mostrando aqui precisamente. Mas é uma lâmpada potente, né? Eu vou dar uma olhadinha e em seguida eu mostro para vocês a potência dela. Prontinho. Aqui é uma lâmpada de 250 watts e 30 watts, né? Uma lâmpada DEF, ela consome bastante energia. E além do aquecimento, né? Ela aquece muito. Ela tem... Aqui ela tem... São dois filamentos, né? Vocês podem ver aqui, tem dois filamentos. Essa lâmpada consome muito, mas muito mesmo. O consumo dela é muito alto, né? Ela é 220. A gente tem 110 também, mas ambas as voltagem consome, né? E nos dias de hoje a economia de energia é essencial. Um projetor desse ligado por uma hora, o consumo de energia dele é muito alto. Fora que esquenta muito, né? Essa lâmpada aqui, você liga ela aqui com um minuto mais ou menos. Não tem que ser que aguente. Aqui temos o dissipador, né? Que ela é encaixada aqui. Temos o dissipador dela aqui. O dissipador, né? Esse dissipador aqui que é de metal. Acho que é de alumínio. Eu não sei precisamente especificar esse material aqui, mas eu acredito que é de alumínio, né? Que dissipa melhor o calor. Mas acho que é de metal. Não sei. Só dando uma olhadinha depois. Aqui tem um temosato. Esse temosato aqui acontece o seguinte. Quando aquece muito aqui, sobreaquece, esse temosato vai e desliga. Para não provocar um curto circuito, né? Além disso, temos aqui o ventilador. Esse ventilador é para refrescar. É um tipo um cooler, né? De notebook. É tipo um cooler. Esse ventilador aqui faz o trabalho do cooler. Porque se esse ventilador aqui, isso aqui pega fogo, né? Essa lâmpada. Imagina a potência que não é. O consumo de energia que não é. Fora a lâmpada quente, né? Que é amarela. Vai ficar amarelada a imagem. Não é aquela imagem clara, nítida, né? Aqui temos um fusível. Porta fusível. Tem uma chave aqui. Cidade 220, né? Aqui tem uma instalação. Temos a instalação elétrica, né? O interruptor aqui. O interruptor. O interruptor aqui. Acabei tomando um choquinho aqui. Aqui tem a tomada de entrada, né? Tomada de entrada dele. E aqui eu vou ligar para vocês ver a potência aí. Vocês veem aí, ó. O ventilador aqui. Ele pega o ar quente, né? Joga para lá. Pega o ar frio. Está aqui para refrigerar. Esse... No caso, esse dissipador aqui, né? De calor. Essa lâmpada com bastante potência aí, né? É o tipo farol de carro, né? De ônibus ou... Farol potente de carro. É quase semelhante, né? É quase um farol de carro. Uma lâmpada dessa potência dela. Aí... Aqui você vê que aqui já está pegando fogo. Não tem que enguerir de pegar aqui na lâmpada aqui, né? Se você pegar na lâmpada aqui, você vai acabar queimando a mão. E... A ideia é essa. Ele tem um consumo, né? Altíssimo. Altíssimo mesmo essa lâmpada. A gente vai transformar em um equipamento de LED. A gente vai fazendo modificações aqui que não é difícil, né? Qualquer pessoa que trabalha com eletrônica ou conhece um pouquinho a eletricidade, né? Eletricidade. Ele faz esse trabalho aqui com facilidade, né? Facilidade. Se você não tem muito conhecimento de informática, de eletrônica... Desculpe. De eletrônica ou de elétrica, não tente fazer isso aqui, né? Porque pode causar um acidente, fechar um fio, queimar um curto e tal, queimar até a rede, né? Pegar fogo. Só faça isso aqui se você conhecer realmente o que é eletricidade e eletrônica, né? Eletricidade e eletrônica. Se você não tem o que tiver conhecimento, não faça, não. Aqui a gente vai estar utilizando um refletor de LED. Aqui a gente vai estar utilizando esse refletor. Aqui o vídeo eu estou fazendo com um refletor de 100. O interessante seria tirar esse vítreo aqui, né? Essa parte aqui. Mas aí você comprando novo vai perder a garantia. Seria tirar essa parte aqui, né? Deixar só os LEDs mesmo. Mas aqui ele já dá um bom... Já vai dar uma boa projeção. Desde que ele trabalhe assim, né? A gente vai estar mostrando, né? Vai estar furando, fazendo adaptação. Desmontando isso aqui todo, né? Vai estar desmontando. E mostrando aqui para vocês passo a passo de como fazer esse projeto, né? Garanto que vai ser bom para você, para a sua conta de energia, para o meio ambiente. Para todos, né? E não vai aquecer tanto como aquecer a lâmpada. Esse é um... No caso, um projetor... Projetor não. Um refletor, né? Desculpe, né? Um refletor de 100. Porém, o refletor recomendado para vocês utilizarem aqui, para ter uma qualidade melhor de imagem, é um refletor de 250 a 300. Eu estou usando disso aí só para fazer o vídeo, né? E teria que comprar um refletor novo só para fazer o vídeo, né? No caso. E aqui eu estou utilizando as ferramentas que eu tenho. Eu sou só para mostrar para vocês mesmo, entendeu? Mas lembrando que 100 watts, dependendo da sala, de reunião ou do ambiente, ele não vai refletir tão bem como um refletor de 250 a 300. E você tem que seguir o padrão do fabricante, né? Que essa aqui é de 300, 300 watts. Então, você tem que usar um refletor de 300 watts. Até 250 dá para quebrar o galho, entendeu? De 200 e tal, eu estou usando de 100 aqui. Lembrando que a projeção não vai ser tão potente como seria de 250 a 300. Você vai utilizar... É o principal, isso aqui. A gente vai estar ensinando a utilizar, a fazer todas as instalações. Pessoal, esse aqui é o projetor com a lâmpada, né? Como a gente está ensinando para vocês, para trocar a lâmpada quente por LED. Esse aqui é a lâmpada. Ele tem um brilho excelente, né? Como eu mostrei para vocês. Ele é 300 watts, né? Então, a potência dessa lâmpada é bastante... É bastante eficiente, né? Para a luminosidade, né? Só que aqui, como a gente estava comentando... É... Consome, além de consumir muita energia, ainda tem, né? O aquecimento, né? Ela consome muito e tem o aquecimento do equipamento, né? O aquecimento da lâmpada, como eu já mostrei para vocês aí. Ela é de LED, ela não vai consumir tanto e não vai aquecer tanto também, entendeu? A gente só está mostrando aqui para vocês como fica a imagem com ele. Depois a gente vai mostrar a imagem, ele já com o... O processo de LED. Beleza? Bem, pessoal. Mais uma vez aqui, a gente vai mostrar para vocês mais uma vez, né? Projetor aqui, a gente diz... É... E vamos mostrar aqui a parte que a gente vai fazer a modificação. Bem, aqui já tiramos a lâmpada, né? Tiramos a lâmpada aqui. Aqui tem a... A parte do... Porto fusível, né? O fusível. 110, 220. Aqui que muda, né? No caso, tem a chave aqui, né? Que muda aqui. Dependendo da voltagem aí de sua região, de sua cidade. Aqui, né? O dissipador. Para dissipar o calor da lâmpada, né? E o cooler, né? Aqui, esse cooler aqui, a gente vai permanecer ele. Por quê? Porque... É... A lâmpada... Aquela parte do refletor de LED... Ele... Aquece, mas aquece pouco. Mas para... Como já está aqui, né? Até para... Para trabalhar melhor, a gente vai permanecer o refletor de LED. Isso aqui a gente vai tirar, né? Essa parte aqui do dissipador. A gente vai disparar... Vai estar disparar fusando. Temos tato. Essa parte aqui, a gente vai estar separando. A gente vai estar separando essa parte aqui. E esses dois fios aqui, a gente vai estar cortando, né? A gente vai estar cortando esses dois fios aqui. E esses dois fios aqui que a gente vai utilizar para fazer a instalação do refletor. Vou cortar aqui. O alicate, né? Esse refletor, ele tem aqui esse suporte, né? Que é para prender em... Para prender em algum superfície, na parede, no pedestal e em algumas partes. E eu irei utilizar ele, né? Esse suporte aqui. Mas, ele fica muito alto. E os LEDs acabam refletindo, né? E, na realidade, esse refletor tem que ficar mais baixo. Então, a gente vai tirar aqui, né? Esse suporte. Uma chave Allen. Essa chave aqui, a gente vai tirar o suporte. Para facilitar. Lembrando que, mais uma vez, que vocês podem... Para ter uma reflexão, uma transparência com mais qualidade, melhor, mais luminância. Esse refletor tem que ser no máximo de 250 a 300. Para ter uma qualidade melhor, né? Mas, esse aqui já vai dar uma reflexão, já vai dar uma transparência bem melhor. Bem, aqui a gente vai prender ele aqui, né? Vai prender aqui. A gente pode colar. Está colando com a cola quente também. Utilizando uma cola quente. Aqui vai ficar aqui os dois fios aqui que ligavam na lâmpada, né? Eu aumentei aqui um pouquinho mais. Vou utilizar a outra ponta aqui que está no temostato, né? Está no temostato. E vou procurar a melhor posição aqui para ele. A melhor posição seria essa aqui. Aqui eu vou ajeitar aqui, né? Colocar os dois fios aqui. E aqui é o seguinte. São três fios que o refletor tem. Amarelo, azul e marrom, né? São três fios. Eu aqui vou utilizar esses dois aqui, ó. Isso aqui é neutro. Isso aqui é neutro, é o terra, né? Como aqui não vai aplicar o terra, eu vou utilizar esses dois aqui. Vou fazer a ressoldagem daqui. Aqui é esse refletor aqui. Lembrando aqui que vocês podem colar com cola quente, né? Vocês podem estar aplicando a cola quente aqui nessa parte aqui, aqui, né? E colando aqui, né? Ou, aliás, prendendo aqui só para não faltar mesmo, né? Não vai pegar muito peso. Aqui vocês podem estar colando aqui com a colinha quente. Entendeu? Esse aqui eu vou dar uma coladinha aqui com a colinha que eu tenho aqui. Só para prender aqui. Aqui eu vou usar essa cola instantânea, né? Que é para prender aqui. Dar um toquezinho aqui só para prender aqui. Nessa parte. Na parte daqui. E nessa parte aqui. Pronto. É o suficiente para dar um toque para prender. Para não... Não ficar se movimentando, né? Aqui agora a gente vai soldar o fio, né? Vamos soldar o fio aqui. Aqui. Aqui a gente vai estar soldando esse fio, esse lado, né? E vamos estar soldando o outro lado também. Aqui na ponta do termostato. Lembrando que é aquele dois fios que a gente cortou da lâmpada. Entendeu? Os dois fios que cortaram, que foram cortados da lâmpada. Para ficar mais fácil, né? Ficar bem mais fácil para vocês aí fazerem. A gente vai estar soldando aqui essa parte aqui também. E esse fio amarelo aqui é o terra, né? E não é necessário ligar ele. Não é necessário. Prontinho. Aqui agora, para evitar que feche o choco elétrico, ou que feche o curto aqui, a gente vai isolar com fita isolante, né? Vamos isolar com fita isolante. Está isolando aqui com fita isolante aqui, né? Vai evitar que feche o curto, né? Até para proteção, para o acabamento melhor do trabalho. Esse ventilador, ele vai ficar funcionando. Aqui pode levar na faixa de um dia ou mais ligado, que não vai ter um consumo alto e não vai superaquecer. Bem, aqui a gente vai ajeitar os fios, né? Colocar tudo certinho aqui. Aqui. Demonstrar, ajustar tudo certinho aqui. Prontinho, pessoal. Como ficou bonitinho aqui, organizadinho. Aqui vocês estão apagando uma presilha, né? Uma presilha de plástico, travando esses fios aqui. Ou em forca-gato, ou até mesmo uma fitinha, né? Se quiser passar assim, não. Também pode deixar assim também. Prontinho. Agora a gente vai efetuar os testes. Aqui a gente está aqui, né? Mostrando para vocês, ele já ligado, né? Vocês veem que a luminosidade não é muito forte por conta da potência do refletor. Mas vocês podem usar aqui, né? Como eu já especifiquei um refletor com uma potência maior, vocês vão ter uma luminância melhor. Aqui, né? Estamos fazendo essa projeção aqui com uma transparência aqui preto e branco. Vamos utilizar outra, né? Vamos utilizar outra transparência preto e branco. Uma que a gente mais utilizou aqui. A imagem perfeita, né? Aí vou dar o foco aqui, né? Como vocês podem estar vendo aí. A imagem perfeita dessa terrestre. Então, pessoal, é bastante econômico. Bastante econômico, né? Vocês vão ter um custozinho, um pouco, um refletor. Mas, utilizando também o de 200 ou de 150, já resolve. Entendeu? Mas, no caso, for uma sala muito grande, tiver uma luminosidade, uma luminosidade um pouco, que necessite, né? De uma luminosidade maior, é necessário um refletor mais potente. Lembrando que esse aqui já dá para resolver. No caso, se fosse o meu problema aqui, né? Se eu fosse utilizar aqui, eu vou dar uma reguladinha nele aqui, né? Vocês podem ver aí que ficou perfeito mesmo, né? A qualidade. E, numa transparência colorida, vai sair uma imagem perfeita também. Com mais qualidade também. Esse foi o vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram, você deixe seu like. Se inscreva no canal para estar nos ajudando a cada dia a compartilhar conhecimento. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui abaixo, aqui, ó. Você deixa abaixo aqui qualquer dúvida que vocês tenham referente a esse vídeo. E, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. E, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido.